Nesta assinatura de ordem de serviço, a nossa repórter Solange Souza esteve presente e ela vai trazer mais detalhes agora pra gente na reportagem. Cerca de 200 mulheres trabalham nessa área improvisada no Parque Brasil 4, zona norte da capital. São empreendedoras que vendem produtos nessas pequenas estruturas. Elas se reuniram, desenvolveram um projeto que agora vai ser executado pela Prefeitura, o Mercado das Mulheres. A gente está em torno de 240 mulheres nessa peleja e hoje é um sonho realizado. É quase três anos de luta, pegando sol e chuva, sem estrutura. Hoje o prefeito assina um decreto de ordem de serviço pra começar na segunda-feira. É um momento de alegria. Eram mulheres aqui da região do Parque Brasil, né, que já tinham, durante a pandemia, foram buscar meios de sobrevivência. Esse movimento foi crescendo, foi se fortalecendo. As articulações com a Prefeitura Municipal foram também ganhando força. A Defensoria Pública do Estado do Piauí apoiando através do projeto Defensoras Populares. E hoje nós estamos aqui prestes a ver essa obra iniciada, né, da construção do Mercadão das Mulheres. A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito no início da manhã desta quarta-feira. O orçamento para a obra é de 4 milhões 269 mil reais. O projeto deve ser concluído em 360 dias. A SAA de Norte assume a responsabilidade integral para a realização da obra. Bem, a obra, a ordem de serviço é hoje, a nossa previsão é que segunda-feira já tenham retirado as barracas, ido por local novo pra gente iniciar as obras. A partir dessa reforma, a partir dessa inauguração, a partir desse movimento, tudo indica que pela questão do emprego e da renda, elas poderão deixar de ser público da ciência social, tendo em vista o salário melhor, a economia melhor, a renda melhor. Foi uma manhã de festa para as famílias. A obra era um desejo antigo dos moradores. 200 mulheres aqui no meio do sol, que tinham uma palhinha de coco em cima, tomando sol, vendendo algo para a sobrevivência, para levar pelo menos um pedaço de pão ou um pão para as crianças, para ter condições de tomar o café e almoçar. E eu vim lá, não fui escoltado nem por ninguém, só pela luz divina de Deus. E eu vim aqui e disse que ia fazer um mercado para as pessoas vulneráveis. Líderes comunitários da região participaram do evento, além de secretários municipais. O Mercadão das Mulheres não vai ser apenas um espaço comercial, mas um ponto de encontro para fortalecer a economia local e promover a inclusão social. Que a obra seja executada em tempo recorde, que seja entregue para a população. Afinal de contas, existem pessoas que dependem diariamente, que tiram o seu sustento da venda de insumos, como verduras, carnes, frutas, e dando também dependência para essas mulheres. A gente espera que não fique apenas na assinatura da ordem de serviço. Nós tivemos várias assinaturas de ordem de serviço. As obras precisam ser iniciadas, precisam ser entregues para a população. É o que a sociedade teresinense espera.